A gente vai falar do homicídio acontecido no dia 10 de abril de 2014, por volta de 23 horas, na rua 33, próximo à rua 48, no bairro Vila Santa Cecília. A vítima, que chamava-se Marcel Alberto da Silva, nasceu em 31 de maio de 1975. Rodrigo de Oliveira, 28 de abril de 1982, por enquanto ele está foragido. A gente tem foto dele aí para mostrar e talvez a exibição consiga fazer com que a gente diminua tempo para a prisão. O preso é Wesley Júnior Vieira, nascido em 9 de julho de 1987. O Wesley já tem passagens por lesão corporal de violência doméstica e também pelo crime de injúria. Nesse caso, ele tem alguns pontos na minha carreira em médicos, pela situação em si. O Marcelo, ele era viciado em drogas. Ele estava com uma dívida com dois traficantes, que eram justamente os personagens que eu já nomeei. o Marcelo passou a ser ameaçado através de mensagens de celular, de que ou ele pagava a dívida ou então seria morto. Acho que num supremo ato de loucura, o Marcelo então emite um cheque de 870 reais e entrega para o Rodrigo de Oliveira. Quando o Rodrigo deposita o cheque, a grande surpresa, cheque sem fundo. Cheque sem fundo. Ora, os dois ficaram ainda mais irritados do que já estavam antes, por conta do não pagamento e agora para essa volta do cheque sem fundo dado para o traficante. o Marcelo, eles então passaram sempre numa motocicleta, a passar próximo do local do trabalho da vítima e inclusive também no endereço da vítima que fica lá na vila, próximo ao local onde ele foi morto. O que aconteceu? No dia 10 de abril então, finalmente, o Marcelo consegue arrumar o dinheiro. Marcelo estava com outras pessoas na rua conversando e marcou a entrega desse dinheiro e a vítima não morre imediatamente. uma testemunha teve que sair correndo com medo, obviamente, o que estava acontecendo. Isso jogou dentro do Rio Brandão. Passa próximo. Pela questão do motivo tope, já que foi, não pode-se nem dizer que foi por uma dívida de droga, porque a dívida já estava paga. Então ele diz que não sabia o motivo pelo qual o Rodrigo pediu a ele emprestando a arma, que ele teria ido à vila levar o Rodrigo, que no momento que o dinheiro foi entregue eles não estavam com a arma, tendo ido em casa, em casa do Rodrigo, que já estava com a arma e mandado em prisão temporária, expedido pela primeira vara criminal. Eu acredito que esse caso demonstra que o traficante de drogas é o pior credor que existe. Porém, para ele, nem mesmo o dinheiro é capaz de quitar uma dívida. As pessoas que vão iniciar o consumo de drogas, ele está muito claro dessa periculosidade do traficante. Na verdade, a vítima deixou de pagar 870 reais aos dois traficantes, depois cometeu o supremo erro de entregar ao Rodrigo de Oliveira, hora foragido, um cheque nesse valor sem fundos. Mesmo a vítima tendo pago em dinheiro no dia da sua morte, eles não aceitaram aquela volta que tiveram anteriormente, voltaram ao local e deram 5 tiros na direção da cabeça da vítima. Esse caso é repugnante porque esses dois criminosos, mesmo recebendo aquilo que eles achavam que lhe era devido, mataram sem nenhuma piedade a vítima Marcelo. Então esse caso ensina que o traficante de drogas é o pior credor que existe, pois para ele nem o dinheiro é capaz de quitar uma dívida. Vamos deixar claro que os dois vão responder por homicídio duplamente qualificado, cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão, seja pelo motivo torpe ou seja pela emboscada que eles prepararam. Nós conseguimos prender o Wesley Júnior ontem na parte da manhã dentro da casa dele e recuperamos a arma utilizada no crime. Por isso ele está sujeito ainda a mais 6 anos de prisão porque estava com uma arma raspada. Como é que vocês chegaram até a autoria Wesley Júnior? Nós ouvimos várias testemunhas e recorremos também quebra de sigilo de dados à justiça. Isso foi feito, na minha opinião, num tempo recorde. Nós elucidamos esse caso em apenas 30 dias. Um deles já está preso, o outro por hora for agido, mas com mandado de prisão temporária expedida, sendo certo que em pouco tempo, seja polícia civil ou militar, nós vamos estar prendendo esse criminoso. A prisão do Wesley também é temporária? Sim, a prisão dos dois é uma prisão temporária por 30 dias, sendo que o Wesley foi preso em flagrante porque nós encontramos debaixo da máquina de lavar a arma utilizada no crime. Então são elementos perigosos. Um deles já está encarcerado e o outro em pouco tempo ele vai ser preso. Música 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 O que aconteceu? Você participou aí da assinatura do Marcelo? Não tenho nada a declarar, não. Você não quer se defender? Não tenho nada a declarar, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou Márcio Leandro Figueroa, delegado adjunto de Volta Redonda. Eu estou ligado na TV Voz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL